Nos testou de hoje, vamos conferir 19 itens que tem aqui no servidor chinês que poderá chegar no servidor global. Bem-vindos, cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan, que sei a Wakely. Então, bora acessar agora, coipando aí o que tem aqui ou não, né, no servidor chinês que a gente vai ficar guardando aí no servidor global. Pra começar, vamos com a novidade mais recente, referente à Legião. Nós temos mais uma aba aqui de Legião e, pelo que eu traduzi aqui e pelo que eu entendi, não tem gameplay. É uma coisa mais de ficar doando, né, agora como vai ser as recompensas, eu não sei, mas aqui, ó, pago aqui e ganho alguns itens, beleza? Inicialmente, pelo que eu consegui traduzir pelos textos aqui, foram isso, não sei se vai ser competição de doações ou vai ser mesmo uma meta de doações que cada Legião vai ter pra receber tais recompensas aqui. Que, inclusive, olha só, estou em terceiro lugar, acho que mais doou aqui pela Legião, olha, tô ganhando aí gemas temporárias de 30 dias, fragmentos, então talvez deve ter rank aí com a sua própria Legião e não sei se vai ter aquele rank geral onde todo mundo vai receber recompensas também. É, uma parte eu gostei porque não é mais um modo PVE, eu não gosto de tanto modo PVE. Por exemplo, agora nós temos ataque da Legião, uma semana e na outra Guerra da Legião. Fazendo assim, né, mudando, eu já acho bacana, poderia ser um outro modo, aí fica intermitente, né, no fim de semana eu acho bacana. Agora, colocar mais coisa pra fazer diariamente já deu uma preguicinha, menos que seja rápido, né, e aqui pelo menos foi rápido. E aí, Nen, quando que vai chegar isso aqui no global? Não sei, é indeterminado porque esses lances aqui, né, a GT lança quando ela quer. Coloca um servidor chinês pra testar e depois pode fazer algumas configurações, né, alterações de recompensas e tal. Se ela achar que tá legal desse jeito, ela só upa lá pro global. Mas se ela achar que deve fazer algum remanejamento, por exemplo, alterar as doações, alterar as recompensas, aí já vai pro servidor global com pequenas alterações. Mas, é mais ou menos isso daqui. Deu que eu não vou ficar doando aqui, né, pra essa Legião, que a galera nem dou fragmento pra mim nessa Legião, velho. Então, bora aí pro próximo item. Os Cosmos, eles chegam no início ou no final do mês? Eu acho que é no início, né, se eu não me engano. Mas, vamos lá. Mas eu acho que é no final. Se não for no final, é só adiar uma semana pro mês seguinte, beleza? Então, o próximo Cosmos vai ser o famoso Cosmos que a galera... Que que é isso aqui? Famoso Cosmos que a galera tá hypada aí pra bufar a galera de time lento, galera que não consegue ter duplo speed aí, como eu na conta inteira. Então, o próximo Cosmos a chegar, que eu acredito que vai chegar no final de julho, é esse daí. Esse aí é o Cosmos que vai chegar no final aí de agosto. Ele dá PV e ataque cósmico. Se eu não me engano, esse item aqui, que é o mesmo do Veja Flor, né? Pelo que parece, só que tá menorzinho aqui, porque é triplo sub-atributo, né? Então, esse aí vai chegar no final de agosto. E por fim, no final de setembro, né? Lembrando que se eu tiver errado aí, deve chegar no início do próximo mês, né? Ou na semana a diferença. É o novo Cosmos que eu não sei se ele vai ser meta. Porque ele dá duplo ataque físico, mas normalmente esses duplo ataque físico, eles são menores, tá? Os bônus pra ele ficar balanceado. Porém, no conjunto do... ele vai dar duplo ataque físico mais perfuração, não é igual o Galho. Só que ele vai dar 10% de PV, né? Aí a gente vai ter que ver aí o Cosmos pra verificar se ele vai ser, na transformatória, mais interessante que Galho ou não. Beleza? Mas esses aí são os três Cosmos. Então, item 2, 3 e 4 já lançado aqui pra vocês. Item 5 e item 6 são dois mangás. Os mangás, se eu não me engano, vem no final do mês também. Recebemos agora o Araxique. Então, se a gente recebe no final do mês, no final de julho, teremos aí do Rags. Olha só, nem um no meu, né? Não tem upskill. Show de bola. E teremos também da Pandora no final de agosto, né? E aí, quem será o próximo mangá? Já foi aqui os 12 gold, mais o Araxique e o Shion de Ouro. E tá começando aqui da Saga de Rags. Eu chuto que o próximo vai ser misericórdia, gente. Eu não vou falar isso, mas vai ser Radamance. É, Radamance que hoje pra mim é um tier 1, né? De atacante. Deve ser o próximo mangá. Vamos ver se eu vou acertar. Quais seriam aí as suas apostas? Comenta aí. Entrando no Cosmos, vamos para o item 7. Que já deve ser o próximo item que vai chegar aí no setor global. Que é o Alone. E o item 8 é o Aldeba Divino. Que eu já fiz vídeo jogando com ele aqui do canal. Vou deixar nos caras, caso você não tenha visto. Cara, o Aldeba tá assim... Cara, o Aldeba tá muito bom, velho. Eu tô hypado com ele. Que pena. Que ele vai ser talvez mais caro que o Milo Divino, hein? Hum... O nosso item 9 é o item retrô, né? Que seria a Torre do Celo. Pra quem não sabe, tem mais... Quem começou o jogo aí nos primeiros 8 meses, mais ou menos. Não era a Torre Maligna, era a Torre do Celo. Não sei se eles irão substituir ou vai manter as duas torres. Seria muito bom, né? Vai aumentar ainda mais o PVE que eu reclamei lá na Masmorra, né? Da Masmorra não. Do item mais da região. O primeiro item. Mas é mais recompensas. Recompensas aqui tá bem melhor do que era anteriormente, né? Porque o jogo vai ficando mais velho. Eles vão aumentando ainda mais as recompensas. Pra nossa alegria. Que é pro ranking, né? Aquela coisa que você... Quer dizer, eu conheço ninguém que pega isso daqui. Mas esses aqui são os que todo mundo pega, beleza? Você quer aquela galera... Ah, ela atualizou segunda-feira e tem que terminar em dois minutos pra pegar aqui. Então os itens são bem interessantes. Não sei se vai cancelar aí a Torre Maligna, mas pela quantidade de gemas... Pô, tá dando mais gemas do que a Torre Maligna. Com certeza vai ser melhor, mas é mais demorado, se eu não me engano. Não acho que... Não sei se é mais demorado. Agora tô na dúvida. E se você nunca viu a Torre do Selo em ação, vou deixar indicado nos cards. O vídeo. Tem dois vídeos de tutorial e o outro vídeo de fechando a Torre do Selo, né? Que você vai ganhando passos semanalmente. 200 passos. Pra você andar no tabuleiro e achar baú, achar recompensas, enfrentar inimigos. Normalmente dá pra fechar aí com três semanas. Aí você fica uma semana boiando. Ou uma semana você tem que administrar lá pra pegar todas as recompensas, né? Então, isso aí é legal, é legal. A Torre do Selo é um minigame legal. Agora vamos falar dos CRs. Que são o item 11, 12 e 13, respectivamente. O 11 é o GM, né? O próximo CR que nós iremos ter. Olha, ele dá velocidade. Muito interessante, né? Um personagem, né? Bem razoável. Temos o Orfeu que não vai dar speed, mas ele vai ser meta. O GM vai chegar no final de julho esse mês. O Orfeu deve chegar no final de agosto, mês que vem. E em setembro já temos aí, né? O Minus que também vai dar velocidade. É um CR que não acha que vai trazer o Minus pro meta. Mas pra quem não sabe, em resumo, ele dá o efeito de pesadelo do Hypnose. E alguém controlar o Minus também, ele automaticamente controla aquele alvo, né? Então assim, dá um plus do Minus, dá o efeito de pesadelo. Então hoje que é um problema do Minus com vários atacantes de ataque base, né? Vários builds brilham aí com Minus. Não roda tão legal que diminui as opções com Minus. Pode controlar do adversário. Pelo menos isso não vai acontecer mais. Agora vamos falar das skins. Serão o item 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Temos aí, então, quantidade de skins. Deixa eu ver na minha colinha. Sete skins pendentes para chegar no global. Temos aí o Thanatos, né? Que é a mesma vibe do Hypnose. Não gostei disso, né? Pra mim tem um cenário bonitão aqui. Mas não gostei do design por ser muito parecido com o Hypnose. Temos o Mooney que eu não gostei. Porque, pra quem não viu essa skin em ação, ele... Essa aqui é o visual dele de armadura, tá galera? Então aquele visual dele sem transformar é a mesma coisa. Na hora que ele vai tirar aí a sua roupa pra colocar armadura, na verdade ele coloca a sua roupa de mordom. Temos aqui a skin do Shiryu Divino e da June, né? Da collab de Speed Drifters. Eu não acho que deva chegar no global, por causa que collab talvez deva ser exclusivo somente da versão chinesa. Então, é só tá aqui como falar que poderá chegar ou não essas duas skins. Mas, pra falar a verdade, eu acho que tem poucas chances para essas skins chegarem no global. Beleza? Então, tipo, eu gostaria da June, né? Eu gosto da June porque, pelo menos, é a única skin da June, se eu não me engano, que tem a campadeira temática, né? Fica lá com a fita lá de... de corrida, sei lá como é que chama. Temos a skin que foi lançada antes da Artemis, inclusive. Olha só, a gente já tem a Artemis aí, já tem uns bons meses. Essa aqui foi lançada ano passado. É a que dá a Athena. Cara, eu gosto muito desse visual aqui da Athena, porque quando ela ativa o seu outro plano, ela ativa o plano de gelo no campo. Muito show. Essa aqui, eu acho que é a única que vale a pena, porque modifica a skill. E essa Pandora, pra mim, é a mais utilosa, né? Ela não é toda sexualizada. É, tá um pouquinho. Só um pouquinho, né? Mas ela tá muito estilosa, essa Pandora aqui. Pra mim, é a única skin que eu realmente gostaria de ter da Pandora, viu? Olha só. Cara, é muito show essa aqui. Essa aqui eu pago o pau. Temos a do Mu, que eu acho que tem desde 2019, se eu não me engano. Essa aqui do Mu. Eu espero que venha no Halloween, né? Porque ela é temática de Halloween. Inclusive, eu tô planejando pra fazer um vídeo. Todas as skins que já tem no jogo e personagens que já tem no jogo, inclusive, que será lançado, né? Mas eu tô querendo achar aí o vídeo meu que eu gravei do evento do Mu, que lá no vídeo do Halloween mostra mais duas skins da Saori e do Kiki que eles colocaram lá e tinha a skin do Mu lá, né? Ou seja, aqueles outros dois personagens poderão receber skins também, né? Vamos ver se vai colar ou não. E fica como bônus, né? Coisa que tem no servidor chinês e ainda não tem no global. E eu imagino que não vai ter essas skins aqui, ó, de... Como fala? Patrocinada, né? Tem a logo aqui, eu não sei. Huawei, se eu não me engano. Então tem essas skins aqui que não devem chegar no servidor global, beleza? Mas também não acho elas bacanas o suficiente para serem lançadas. Tirando essa daqui, a do Shun, que a do Shun pelo menos muda a camisa, né, velho? Porque essas daqui, ó, que pobreza, velho? Muda nada, nada a ver, pelo menos. A do Shun eu achei bacana que pelo menos muda a cor, né? Então já fica com um pouquinho da temática diferente. O que você achar? Shun de amarelo ou Shun de verdinho? Lógico que o verde combina com o cabelo, mas, sei lá, o amarelo combina... Acho que combina bem com ele também. Vamos te falar um último item aqui que tem no servidor chinês que eu consegui identificar. Não esqueça de deixar o meu olhar para o canal com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E comentar alguma coisa se eu esqueci também aí nos comentários, beleza? Para fechar, temos essa cena aqui, né? A cena do carro que eu acho também que tem grandes chances de não chegar, né, no servidor global porque também há um item de collab e não sei se a collab também vai se estender até o servidor global. É por isso que vai ficar como bônus aqui também. Se você está querendo pegar o alone, mas não tem livros, ou vai esquipar ele para economizar gemas, por exemplo. Ou talvez você flopa sua conta gastando todas as suas gemas e não consiga o alone. Antes, vou deixar indicado nos cards. Esse vídeo eu mostrei no meu planejamento de como eu vou maximizar minhas recompensas para pegar o alone. Eu planejo pegar ainda 5 livros de restituições, livros azuis, e ter aí uma restituição de gemas avançadas de aproximadamente 100 gemas. Se você não fez um planejamento de restituições para pegar um banner, dá uma colada lá para abrir um pouquinho a sua mente, beleza? E caso você não consiga o alone, fica essa sugestão aí para você sim brincar com o alone, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Sexto coleste de saudade Tchau.